E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês novidades de Monster Hunter Rise. Na semana passada eu trouxe uma notícia que muitos estavam aguardando sobre a versão de PC e ainda na semana passada saíram algumas novidades, previews também do jogo, com algumas novidades interessantes, principalmente a entrevista do Arex, eu acho que trouxe aí algumas informações que vocês estavam aguardando, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Deixo aí as redes sociais do canal na descrição, as lives estão rolando lá na plataforma roxinha, é só procurar por LapsTV, se você é novo por aqui, fica convite pra se inscrever, pra não perder nenhum vídeo, é só ativar o sininho do YouTube. Dito isso então, vamos ao vídeo. Pra quem não conhece o Arex, ele tem um canal no YouTube, que é o Arex Game, e produz conteúdo de Monster Hunter, o cara é excelente, tá? Ele conseguiu fazer uma entrevista com os desenvolvedores, pegou algumas informações extras aí. É claro, os desenvolvedores sempre seguram um pouco, não podem ir muito a fundo, até porque tem evento chegando em breve, mas ainda assim tem algumas informações interessantes pra quem está no hype aí, aguardando o jogo, beleza? Primeiro ponto, ele questionou sobre o Rampage, né, se vai ter alguma recompensa ali, especial. A única coisa que eles confirmaram foi que sim, algumas recompensas únicas, né? Você só poderá farmar no modo Rampage, pra quem não sabe, o modo Rampage vai ser aquele modo que você tem ali uma arena cheia de armas diferentes e vários monstros invadindo de uma vez só. Então, diferente da arena ali de Celiana, por exemplo, no Iceborne, agora a gente vai enfrentar vários monstros de uma vez só, e ao final da quest vamos ganhar recompensas únicas, ainda não sabemos exatamente quais, ok? Depois, um outro ponto, né, que deixou até intrigado, no final do último trailer, vocês devem se lembrar que as duas irmãs gêmeas, elas empunharam armas como se elas estivessem também indo pra guerra, né? E o Apex perguntou aos desenvolvedores, e aí, elas também vão se juntar a nós na batalha? Como é que vai funcionar isso? E foi confirmado que sim, elas vão se juntar a nós durante a batalha, e não somente elas, vão ter outros NPCs ali da vila, que também podem se juntar a nós durante as batalhas. Mas como isso vai funcionar, e se vai ser só durante o modo Rampage, não sabemos, né, se isso pode rolar também durante alguma quest da história. Por enquanto, é um segredo deles, mas foi confirmado que sim. As irmãs vão se juntar a nós na batalha, e também outros NPCs. Outra dúvida de muitos, é se agora a gente vai poder fazer o craft dos adornos, né, no Monster Hunter Road Iceborne, os adornos, eles eram recebidos por meio de RNG, né? Basicamente, você faz uma caçada, e aí, ao final da quest, você pode receber um adorno, e é meio que baseado em sorte. Então, às vezes, um adorno específico demorava pra caramba pra você vir, e a sua build poderia ficar quebrada, alguma arma específica, que precisava de um adorno, né, como, sei lá, aumento de bloqueio, arco magnífico, algo desse tipo, poderia inviabilizar o gameplay, né, pela falta daquela skill, né, ou então poderia deixar a build muito quebrada. E aí, ele questionou os desenvolvedores se a gente vai poder fazer os adornos no ferreiro. E sim, pra alegria de muitos, você vai poder fazer os adornos no ferreiro, como antigamente, e aí, os amuletos vai ser mais para o endgame. Porém, não sabemos ainda se vai ser também baseado em RNG, não foi dito nada a mais, só foi dito que os amuletos vão ficar mais ali pro farm endgame, ok? Como vai funcionar de fato, talvez a gente saiba em breve, ou então somente jogando mesmo, tá? Quando o jogo for lançado, no dia 26 de março, mas eu acho que é um ganho muito bom você poder fazer todos os adornos ali diretamente no ferreiro, né, meus amigos? Pelo menos, eu acho bem interessante. Outra coisa que foi bastante cosmética, mas que tem muita gente que gosta, a questão do quarto lá no Iceborne, você pode personalizar o seu quarto, as prateleiras, né, colocar a música, deixar do seu jeito. Se isso estaria também no Monster Hunter Rise, foi confirmado que sim, está retornando, vai estar disponível no jogo, e durante o gameplay, vai ter algumas quests aí também, a gente vai conseguir liberar itens e coisas legais pra personalizar, e deixar o nosso quarto com a nossa cara, né? Eu só gostaria que eles pudessem fazer uma utilização melhor do quarto, já que quando a gente tá jogando, por exemplo, em multiplayer, dificilmente algum amigo vai lá visitar e tudo mais, né? Se tivesse a opção de iniciar uma quest lá de dentro do quarto, ficaria até mais fácil, às vezes, de você visitar o quarto de um amigo pra ver, ouvir outras músicas, né? Já que o quarto de cada pessoa pode estar rodando ali uma trilha sonora diferente, seria muito maneiro, mas vamos ter que aguardar pra ver como vai funcionar. Eu acredito que vai se manter do jeito básico mesmo que a gente viu no Iceborne, tá? As quests se mantêm separadas, isso a gente já sabia, né? Vai ter as quests mais focadas na história, que são as quests do vilarejo e também as quests do HUB, que é o multiplayer, porém elas vão ter o balanceamento, mesmo no HUB você vai ter o balanceamento para um, dois, três e quatro jogadores, então você pode jogar o jogo completamente solo, independente aí de ser as quests da vila, né? Ou do HUB, tá? Porque nos jogos antigos o HUB ali, o HP dos monstros era mais multiplayer mesmo, tá? Multiplicado por quatro, então se você jogasse solo, se vira, você teria que matar o monstro, ele tendo o HP muito maior. Então eu particularmente acho uma decisão muito boa desse balanceamento. Não haverá um tipo de mecânica de armas de relíquia, tá? No que a gente viu aí, por exemplo, da CULV ou SAFGIVA, pelo menos foi questionado aos desenvolvedores, eles disseram que não terá. Se vai ter um CIG, né? Um cerco, não sabemos, né? Se vai ter, qual vai ser a premiação, isso ainda não sabemos. E se tiver, vai ser focado unicamente em quatro jogadores, já que as HUBs do jogo vão ser para no máximo quatro jogadores, diferente do PS4, Xbox One e PC, que podem entrar até 16 pessoas no Gathering Hub, ok? Que é a área ali onde todos podem se encontrar, ok? Então mesmo que tiver um cerco ou algo do tipo, não vai ser baseado em armas, tá? E vai ser limitado aí a quatro jogadores, que é o limite máximo da HUB. O Alex também perguntou se a gente vai ter Master Rank, né? Ou G Rank, versão Ultimate, algo similar, né? A única coisa que eles disseram foi, olha, o jogo base vai ter aí o Rank baixo e o Rank alto. Basicamente, eu acho que isso aí já responde a pergunta, né, meus amigos? Muito provavelmente vai ser o mesmo estilo ali do Iceborne. Então, durante esse primeiro ano de caçadas e eventos e tudo mais, a gente vai jogar no máximo quests de Rank alto, né? E muito provavelmente no ano que vem, chuto eu ali, depois da metade do ano que vem, eles anunciam já a expansão do jogo com Master Rank ou chamado G Rank também nos jogos antigos, trazendo aí mais história, trazendo novos eventos, trazendo um novo nível de dificuldade, que é o principal, né? E deixando tudo isso que você aprendeu no jogo base ainda mais interessante, ainda mais desafiador e, é claro, trazendo também novas camadas de gameplay, estendendo ainda mais o jogo por um tempo maior, tá? Então, acho que vai ser o mesmo modelo aí do Iceborne, porque deu muito certo, deu muito certo, pelo menos, eu acho que o Iceborne foi o complemento perfeito que o Road precisava, né? Então, acho que eles devem repetir esse mesmo modelo, porém, aqui é mais especulação da minha parte, interpretação baseado na resposta que eles deram, tá? O Arix perguntou também se as Wilde Bugs, né? O Cabo Inseto, vai funcionar como as Hunter Arts ali do Monster Hunter Generations Ultimate, já que você poderia mudar as Hunter Arts, e aí quando você carregava ali a barrinha, você poderia executar movimentos diferentes ao seu critério, tinha também os diferentes styles e tudo mais, né? Eles não quiseram responder, só deram uma risadinha de leve e falaram, olha, fiquem atentos, né, ao evento que vai acontecer agora no próximo dia 8, a gente vai trazer todas as novidades aqui pra vocês, vai ter evento no dia 8, principalmente, depois dia 9 tem mais novidades, e dia 10 eu acho que vai ter gameplay ou stream, algo assim, tá? Então, fiquem ligados, já é na semana que vem, a gente vai ter as novidades, acredito, novidades finais pra fechar ali, e raipar a galera para o lançamento oficial. Será que vai ter uma atualização da demo? Ou seria da hora, hein? Fiquem ligados, ativem o sininho do canal, pra não perderem nenhuma novidade, tá? Confirmou que será possível fazer a armadura de alguns NPCs, quem se lembra aí daquele NPC que ajuda na área de treinamento ali da demo? Aquela armadura dele é linda, né, cara? Parece um ninja, muito, muito da hora. Será possível sim fazer o cosplay de alguns NPCs que estão no jogo, não sabemos exatamente como, quais missões, né, se vão ser missões opcionais, mas, cara, eu achei da hora, porque tem alguns sets ali bem interessantes, vai ser legal poder fazer isso como quest opcional, eu acho que, né, é um conteúdo extra muito bem-vindo, tá? Ah, e por fim, foi questionado sobre a duração do modo história, né, principalmente as quests ali da vila, o que eles responderam foi que, baseado entre as pessoas que jogam bem, iniciantes, né, aos mais variados estilos de jogador, na média, pra você completar somente a história do jogo, vai ser entre 20 e 30 horas, mas a gente sabe que Monster Hunter, o modo história, é só o modo história, né, tem muito mais além disso, e exploração de mecânicas, o endgame, né, eventos que vão vindo posteriormente, as quests lá do Gathering Hub, que não necessariamente são as quests da história, então, mas, mas baseando apenas em um gameplay casual, em quem quer pegar apenas pra zerar o modo história, entre 20 e 30 horas, aí, uma média, já considerando jogadores que têm experiência, e jogadores que são iniciantes, ok? Então, é isso, meus amigos, essas foram as principais informações que o Alex conseguiu nessa entrevista, deixe aí nos comentários, o que mais te hypou, o que você gostou mais de saber, aí na resposta dos desenvolvedores, não deixe também de avaliar esse vídeo, seja com like ou dos likes, se você não gostou, recomende também para outros amigos hunters, vou agradecer demais, e é isso, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu, e fui! Tchau, 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 Tchau,